Olá, meus amores! No vídeo de hoje vou mostrar pra vocês novamente a volta dos shoppings do Brás. Eu gravei três vídeos e eu vou liberando pra vocês. Como vocês sabem, eu fui na quinta-feira de 11 do 6 que foi programado a volta dos shoppings do Brás. Está havendo uma flexibilização aqui em São Paulo para a volta das lojas e comércios e o Brás foi determinado que os shoppings voltem a funcionar das 6 da manhã às 10 da manhã e as lojas de rua de São Paulo inteiro das 11 da manhã às 3 da tarde. E eu vou mostrar também pra vocês que tem lojas que elas estão fechadas definitivamente, que elas não vão voltar. Eu fiquei muito passada quando eu vi, porque eu não imaginava que estava nessa altura do campeonato toda essa gravidade. Muitas lojas fechadas, fechadas assim pra sempre, pessoas que entregaram os boxes. Então assim, gente, compensa muito você continuar comprando online, porque eu não sei quando que vai acabar essa flexibilização e vai voltar a abrir tudo. Não sei como vai funcionar as lojas, tem lojas que fecharam a loja física e estão só com online. Então compensa sim vocês adquirirem as peças online. Eu vou continuar mostrando pra vocês as lojas online que estão entregando, mostrando as peças. Vou tentar voltar no Brás pra mostrar pra vocês se mudou alguma coisa. Mas de antemão o que eu tenho pra mostrar pra vocês é isso, como estava o Brás na quinta-feira. Então se você não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações, já deixa aquele super like, convida todo mundo pra se inscrever no meu canal, no canal da Azul. Gente, tem um vídeo mais legal do que o outro, eu sempre deixo no final do vídeo dois vídeos dela pra vocês assistirem. E se vocês não me seguem no Instagram, corre e me segue que eu lá converso com vocês, mostro tudo em tempo real. Então se você não me segue, você tá perdendo e bora pro vídeo! Gente, Voucher Premium, tudo fechado. É uma loja ou outra que tá aberta, olha isso. Tudo fechado, não é todas as lojas que abriram, não sei se vão abrir, hoje é dia 11, que é o dia que era pra eles abrirem das 6 às 10. Mas creio que não é obrigatório, porque ó... E tem bastante loja fechada, viu? Fechada pra sempre. Vou mostrar pra vocês, o que tiver de novidade eu mostro. Jean Modas, Jean Modas aberta. Olha, gente, eu tô com a minha blusinha dessa daqui, ó. Eu paguei R$15,00 na Leida, aqui deve tá R$15,00, R$20,00 também. Vocês fazem muito pra gravar essa loja, Jean Modas, ó, os números pra vocês entrarem em contatos. Eles são muito bonzinhos, gente, eles são bolivianos, mas eles são extremamente bonzinhos. Não tem como controlar as pessoas que passam na frente. Olhem os vestidinhos, que coisa mais linda de corinho fake. De suede, olhem esse de suede, gente, que coisa mais linda, a golinha V. Olhem, amores, os dois estão saindo R$45,00. Fala sério, se não tá coisa mais linda. Um de corinho fake, que vai super usar com a manga bufante agora no inverno. E de suede, por R$45,00, tá? Geralmente é tamanho único. Mas olhem que lindo. Olhem, amores, todos R$45,00 aqui no Jean Modas. Tamanho único, como eu falei pra vocês, olhem. Corinho fake, que vai usar bastante agora no inverno. Corinho fake, que vai usar bastante agora no inverno. Veludinho, que é o suede, né? Que é um tecido que dá pra usar super no inverno também. Porque ele é bem quentinho. Olhem esse, que lindo, gente. Fala sério, eles estão com bastante opção enviando também, tá? Vou mostrar pra vocês. Olhem que coisa mais linda. Fala sério, se não tá lindo esse vestidinho. Lindo, lindo, gente. Tem body, tem bastante opção de body, tem trópede, tem bastante coisa. Eu adoro essa loja. Vocês pedem bastante. Na assessoria pedem bastante pra gente vir nessa loja. Porque é uma loja de preço bom, com roupas de qualidade. Amores, muito importante. A Jean Modas, eles estão enviando a partir de 15 peças ou mil reais pelo correio e pelo ônibus, tá? Então dá pra vocês arrasarem, porque tem uma peça mais linda que a outra. E eu sempre falo pra vocês que o preço dessa loja é um preço incrível. Eles trabalham com peças de qualidade, peças da moda. Os vestidinhos daqui estão a coisa mais linda, sério. Eu tô apaixonada. Tem bastante crópede também, olha. Os crópedes geralmente são 20, 25. Os body, 25, 30, 35. Tem body até de 50 a 60 reais. Mas tem muita opção, gente, olha. Muita opção mesmo. Olhem o conjuntinho saindo a 50 reais. Que coisa mais fofa, gente. 50 reais, porinho feio aqui, olha. Que babadeira. Coisa mais linda. Amores, loja 199. Loja 200. Olhem essas mangas longas com a manga bufante. Eu tô apaixonada. Elas são de tricôzinho, bem fininho. Tem essas com a manguinha de tule. Olhem que fofura, gente. E eu sempre falo pra vocês que a composição de um look é livre pra você montar como quiser. Mas olhem que lindo o look que ele montou. Olhem que fofura, gente. Saindo 40 reais. Qualquer uma dessas aqui, ó. É 40 reais. Olhem que linda. Que fofura. Eles também estão enviando, tá? Olhem que lindas. Loja 199, loja 200. Eu pedi um cartãozinho e ele falou que não tem, né? Mas 40 reais. Pra quem for vir pra São Paulo, tá compensando super. Fica na frente dessa loja de vestidos de festa, tá? Ó, as lojas todas fechadas. Como eu falei, é uma ou outra que tá aberta. Olhem, amores. Essa loja aqui, ó. Ele não entendeu que eu perguntei se eles estão enviando. Ele falou que não. Então, não sei se ele tá enviando mesmo ou não. Mas quem for vir pra São Paulo, olhem que lindo. Gente, maravilhoso. 30 reais. Tá dando de graça isso daqui. Tem um vestido mais lindo do que o outro. Olhem esse. Que show, gente. Esse aqui tá saindo 70. Olhem. Esse daqui já é de um tecidinho mais... Foco, sabe? Mais chique. Ó. Dessa loja aqui no Shopping Voucher Premium, tá? Tem bastante coisa. Tem arara de promoção. Ó, azul tá ali na arara. Mas tem bastante camisa. Bastante tricôzinho, malha. Agora pro inverno. Os preços daqui também são bem bons, viu, gente? Eu gosto bastante dessa loja. Essa daqui, ó. Amores, o conjunto de crepe que eu tenho mostrado bastante pra vocês no Instagram. Olha, 60 reais. Olha que lindo. Olha que lindo. De crepe, tá? Na Dudu Modas. Entre em contato com eles no Instagram pra ver se eles estão enviando. Mas esse é o tecido de crepe pra quem não conhece, tá? Pra quem vai comprar um AMO. Esse é o tecido de crepe. Olha que lindo. Ele fica super lindo no corpo, tá? Tem todas essas cores, olha. Tem o vermelho, de oncinha. Olha que fofura. E é PMG? Único. Tamanho único, gente. Olha. Que fofura. Se você for vir pra São Paulo, olha que linda. 60 reais. Olhem. Aqui já tá bem mais cheio. Mas como eu falei pra vocês, ó. Uma banca aberta, uma banca fechada. Aqui, ó. Já não tem nenhuma aberta. Então, não sei dizer pra vocês se essas daqui eles entregaram a banca. Ou se eles realmente não abriram. Essa daqui, ó. Tá fechada. Seus manitens estão na frente. Mas olhem. Tem bastante conjunto. O que eu for encontrando de novidades de inverno, eu mostro pra vocês. Falo preço. Tudo certinho, tá? Olhem. Tem bastante box que não abriu ainda. Tem loja que tá abrindo agora. Tem loja que tá abrindo e já fechando. Então, tá assim, gente. Tá bem fraco. Mas é o primeiro dia. Não sei quanto tempo vai ficar aberto. Se realmente agora é oficial. Vai ficar aberto. Mas olhem. Então vai funcionar da maneira que eu falei pra vocês. Um dia é esse e um dia é esse. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como que vai funcionar das bancas, tá? Mas o que eu for encontrando de legal de inverno, eu mostro pra vocês. Então, meus amores. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de clicar no gostei. Se ainda não for inscrito no canal, aproveita e se inscreve aqui embaixo. Ativa o sininho pra não perder nenhuma das notificações. Convida todo mundo pra se inscrever no meu canal e no canal da Azul. Tá saindo um vídeo melhor do que o outro. Se você ainda não segue o canal dela, você está perdendo. Clique nos dois vídeos que eu deixo sempre aqui no final pra vocês assistirem e irem direto pro canal dela. Me segue no Instagram que lá eu converso muito com vocês. Tiro dúvidas. É tudo ao vivo, então lá eu consigo conversar com mais frequência com vocês. E lembrando a vocês que todos os shoppings para entrar, eles estavam medindo a temperatura. Todos os shoppings você tinha que limpar os pés para entrar. E todos os shoppings tinham dispenser com álcool e gel, tá? Pra você passar nas mãos. Praticamente todos os corredores tinham dispenser com álcool. Todas as lojas também estão disponibilizando álcool e máscara no rosto. Você não pode entrar em nenhum dos lugares sem a máscara no rosto. E também pra sua segurança, tá? Então, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Cliquem nesses vídeos da Azul pra vocês assistirem porque eles estão incríveis. E até os próximos vídeos. Tchau! Tchau!